Fala galera beleza eu sou o Aderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo e bom galera dessa vez aqui eu estou trazendo para vocês uma série que eu comecei a gravar recentemente aqui no canal, que é o Survival, como eu tinha falado para vocês no último episódio, eu comecei a fazer o Pier, posso ser que eu ficava falando Porto, mas eu lembrei que o Certo é Pier e não Porto, é a testura que eu estou usando é a testura feita por 0.15.1, por isso que eu não atualizei ainda, porque por essa versão a outra eu não estava pegando porque eu já testei, e o link dela vai estar aí na descrição desse vídeo junto com a testura IPEG 3D e o SnapTube que é uma, então assim as músicas que eu normalmente agora estou usando que é para botar nos vídeos que eu não falo, você só fica mostrando, eu não falo nada, é meio fácil, só você botar o nome da música aqui, o nome de todas as músicas que eu estou usando, um tá aí na descrição também, junto com a página do Facebook do canal, é tipo assim, são uma, é uma versão uma hora de todas as músicas, que tipo assim, que são, que pelo menos eu gosto, assim, eu não sei se vocês vão gostar, mas bom, como eu tinha falado, eu construí o Pier, aí eu peguei um pouco da ideia do canal do Jazz, que a ocupação vai fazer desde o primeiro episódio, então assim, eu peguei um pouco da ideia dele fazer esse negócio assim, botar as coisas assim, e também depois eu vi que tem, assim, uma ilha, por outro lado, que eu estava querendo explorar com vocês, assim, quando eu estava construindo aqui, eu vi que, assim, tinha feito alguma coisa ali, eu tô sem machado, quebrou, mano, sério, eu fiz dois machados e todos quebraram, todos os negócios lá do decotinho, no bom lado armazenamento, que era a nossa base, todos acabaram, sobrou muita pouca coisa comparada a antes, e tudo só pra construir um Pier, e mano, sério, eu não sabia muito bem o que fazer, aí veio na imaginação de fazer do mesmo jeito que tá aquilo ali, é, eu não sei porquê, mas eu acho que foi porque eu lembrei do desenho de apenas um show de um episódio que, é, que eles estão num Pier, eu peguei um pouco da ideia de lá também, porque veio na imaginação, né, aí eu fiz e também, quando eu vi, tava, eita cavalo, mano, ah, mano, que merda, meu instituto tá lá em casa, na base, quer dizer, e agora, não é, não, é, não, é, mano, sério, essa textura aqui, desse bloco todo de grama, assim, verde, eu tava querendo há muito tempo, e eu consegui achar ela, o que é uma coisa muito boa, mano, sério, mano, sério, eu quero prender esse cavalo, eu vou prender esse cavalo, sério, eu vou prender, e também, eu quase que morro duas vezes aqui, quando tava pegando coisas pra fazer o Pier, eu morri duas vezes, não, morri não, eu morri uma vez, mas, assim, onde eu tô com certa experiência, é, porque eu recuperei matando os móveis, essas coisas assim, e, assim, eu não tô com muitas coisas de móveis, porque, antes, eu tava dando toda hora com a minha cama, e agora, eu me esqueci de trazer a minha cama, o que é uma coisa muito ruim, porque eu vou ter que voltar pra lá, pra casa, porque, assim, toda hora, eu tava trazendo a minha cama, tava lá, levando a minha cama comigo toda hora, mas, parece que agora, eu esqueci da minha cama, né. Chega uma notificação, ou tanto, mano, sério, como é que eu sou chato, toda hora fica chegando a notificação, só que eu não vou gravar, né, pra ser normal, não chega, mas, quando eu começo a gravar, parece que o cara quer postar, não, não é que não, seu animal, é o volume do celular, que eu tô fazendo a minha mineração, que eu tô conseguindo achar bastante minério, é, bem fácil, tipo assim, eu não sei se alguém conhece, mas, assim, é, eu não sei se alguém fez ou tá fazendo, mas, tipo assim, eu comecei a fazer assim, eu carro pra bad walk, eu subo de nove a doze blocos, e começo a fazer um túnel grande, porque na base da cama da oito, não, oito não, da nove pra doze, é onde tem diamante e cavernas, coisa assim, que é assim que eu tô minerando agora, eu não sei se você é muito boa, por causa que cavar pra baixo, o Minecraft é uma coisa que você não deve fazer, já por esse problema da lava, por causa que diamante só tem lava, né, como todo mundo já sabe disso, e, é só por isso, também cavar pra cima, pode cavar pra cima, pode cavar pra cima da pessoa, essas coisas assim, é, 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 assim, eu nem sei o que falar muito bem, eu só fico puxando papo, essas coisas assim, porque, sai daqui, sai, mano, sério, é uma desculpa explodir daqui, foi, foi por essa parte aqui, mais ou menos aqui, não, por aqui não, é mais ou menos por aqui, é, foi por aqui, aqui embaixo tá esses blocos aqui, eu acho, que é, que, ah não, é pra cá, aqui, aqui embaixo tá esses blocos aqui, que é mais firme, que é o Aranito Liso, parece o nome, deixa eu ver, é, Aranito Liso, é, porque eu não queria ficar botando, mano, eu odeio o Caio, como fica de jeito, porque eu não queria ficar botando areia, eu tenho que pegar mais areia, porque, é, eu tenho bastante areia, mas, assim, eu preferi não, e, mano, sério, o meu jogo, assim, eu deixo ele sem os gráficos, assim, mais ou menos, até a hidratação dele ficar botando areia, susto, mano, como é que você me espanou aqui? Mano, eu levei um susto, agora, mano, e o Gabriel tá ali, ele é chato demais, sério, mano, sério, eu levei um susto agora, e, também, eu comecei a fazer a plantação, por isso que eu tô com dois tigos, e tô com duas sementes, ainda, é, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, agora, no momento, e, também, as galinhas tão botando bastante ovo, eu tô pegando e botando aqui, e, assim, essa aqui é a nossa base de começo, que, ó, mostrei, assim, no começo, no começo, assim, da série, era com música de fundo e tal, essas coisas, e, também, agora, não é mais com música de fundo, eu vou tentar fazer um pouco mais de vídeos, é, com eu falando normal, mas, não todos, assim, em exceção, alguns vídeos vão ser normal, e, também, eu tô usando o ADV gravador de telas, de telas, porque, o, às vezes, o Crencora tá meio bugado, então, tá assim, mano, sério, eu não sei porquê, alguma coisa aqui tá me acomodando, eu acho que eu deveria fazer, mesmo que ele tá ali, do outro lado, pra cá, porque, sei lá, esse teto, assim, fica me acomodando, mano, eu não sei porquê, mas, o teto desse jeito aqui, ele tá meio que me acomodando, não teto, sim, porque ele ficou bonito, assim, o jeito que ele tá, o formato, não, assim, o jeito, mais ou menos, que ele tá, mano, sério, a nossa base, comparada a antes, tá evoluindo bastante, e, mano, sério, é, o vídeo que eu postei hoje, que foi o survival, episódio 7, é, eu gravei ontem, uma hora e pouca da manhã, e, só terminei de editar, umas 3, 2 horas da manhã, eu demoro umas 2 horas, pra editar, cada vídeo, mano, sério, é uma chatice, principalmente, vídeo grande, por isso, eu tô fazendo vídeo pequeno, porque, vídeo grande, que nem aquele, foi 16 minutos, demora pra editar, e eu guardei a seca, porque eu sou um burro, assim, demora pra editar, quanto mais longo for o vídeo, vai, mais, vai demorar pra editar, e eu tenho, 3 parecem, 3 edição, 3 aplicativos, coisas pra editar os vídeos, então, eu tenho que editar, ele 3 vezes, ontem, eu só editei com o vídeo show, por isso, demorou um pouco, pra editar, mas, quando eu edito, com os 3, demora, não demora, pouco, demora muito, tipo, se a pessoa tirar do aplicativo, eu preciso fazer tudo de novo, todas as edições, e tais assim, mas, mano, sério, o Viva Vídeo, parece que o nome dele é assim, o Viva Vídeo, que eu edito, eu testei, ele tá sendo edito, muito bom, mas, ele não aguenta vídeos, com mais de 5 minutos, e ele fez eu perder, uma gravação, foi, onde, eu tava explicando, mais ou menos, o que que eu tinha, pra evoluir, aqui na nossa base, que também foi ontem, depois que eu gravei, aquele outro vídeo, eu gravei outro, explicando, mais ou menos, como é que eu vou querer, evoluir essa base aqui, que é a fazenda, aquele pira ali, depois, é, tô assim, planando um pouco aqui, também, eu tô pensando ainda, eu não sei se vai ser, eu não sei se eu vou fazer ainda, também, eu não sei se vocês vão gostar, que é, fazer mais ou menos uma viagem, eu vou fazer mais ou menos assim, você fica explorando por aqui, pra explorar as coisas assim, descobrir biomas, quem não tem, por aqui, por perto, porque, aqui a gente só tem esse bioma aqui mesmo, que é o bioma da bandeira de cavale, a bandeira de pinheiro, não, pinheiro não, é o eucalipto, que é o bioma daqui, e, que você tava pensando em explorar, um pouco mais pra lá, ou pra lá, sei lá, eu não sei pra onde é que eu posso ir, mas, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham curtido, se vocês tenham curtido, deixa o like, então é isso, um grande abraço para todos vocês, e tchau!